Tenta voltar a Série B do futebol brasileiro após, aí de cabeça corta também Marcelo Xavier, Romano, a bola fica sendo jogada às 8 da noite, isso é 11 da manhã, um pouco mais de 11 horas, o jogo não começou exatamente no horário, vamos ver como é que vai ser o segundo. Edson, esse é o Rafael Luiz, tocou errado e agora o contra, golpe para o Boa, ganhou na dividida o Romano, ele fica em pé, dá um jeito e na sequência sofre a falta, o esforço do Romano foi comovente, a nossa repórter, uma sombrinha no melão. Boa glória com o Cristiano Romano. Olha essa bola na área, bola perigosa. O Itaqui vai se juntar ao Tio e ao Felipe Matheus lá na segunda linha do meio de campo, só o Escobar faz a saída com o zagueiro. E aqui vem bola para o Tio, ele recua para o Romano, bota na frente, bola na direção do Itaqui, ajeita no peito, toca atrás para o Romano, o lateral chega, faz a primeira finta, breca, sofre a falta. Bota para o meio, o Rodrigo chutou, colocado, bate em cima do Bruno. A bola tocou em cima do zagueiro do Boa e que agora tem o contra a mão. Romano no pé canhoto, vem para a bola, alçada na segunda, traz o toque de cabeça do Edson. Ela passou a linha de fundo, mais uma bola para ela, fez o negócio em favor do gol. Romano. A sobra de bola é do Marcinho, um gol classifica o Botafogo. Chega para fazer o corte Romano. 52 e 40, o Plínio vai no corpo e vai terminar. O Boa Esporte está de volta a Série B. Com um gol aos 50 minutos do segundo tempo, Gênesis.